Valdeci Filmaj, aqui mais uma vez na feira do gado em Barra de Santa Rosa trazendo informações para vocês aqui dos animais, como é que está o preço aqui da criação vamos lá minha gente, um abraço a todos, siga aí Valdeci Filmaj nosso amigo aqui, dois porco aqui, gordo, bonito, mais de 100 quilos cada um, olha aqui meu amigo, dinheiro na mão hoje, o cara chegou aqui, leva por quantos dois? eu estou por 1.400, mas tem um chorinho ainda, tem um chorinho, só não leva se estiver liso sim, mas dá para fazer negócio dá, dois batulhinhos primeiro, dois batulhinhos primeiro, hein? dá mais de 100 quilos, não dá eu quero 110 quilos, dois 110 quilos dá bonito Boas vendas, meu amigo obrigado quer comprar aqui um garrote primeira de luz, está aqui carroça e campinadeira, vamos lá é mesmo, campinadeira também? é carroça é, carroça e campinadeira quanto é o carrotão? isso é para render para 3 mil 3 mil, dinheiro na mão tem aquele chorinho? tem, quem ganha aí nós desenrola teu nome como é que é meu amigo? é Miliano, lá de Esperança Miliano de Esperança Boas vendas meu querido valeu esse foi sem graça não ganhando dinheiro vai gosta de original, olha para ele olha aqui, original, olha olha fazendeiro 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 forte são 3, não são 3 é 3, chega aqui é o reprodutor, viu o carroça é massa dinheiro na mão, para levar os 3 meu amigo, dinheiro na mão oi 3, 500 3, 500 para levar os 3 é é preço de bolo, viu faz negócio que a gente não quer vai homem eu quero vender ele de jeito que a gente quer fazer beber hoje então e aí valeu valeu tudo de bom valeu boa sorte é isso aí é alegria é alegria alegria aqui com muita gente comerciando com uma maravilha aqui em Santa Rosa minha gente graças a Deus é para receber o rapaz o Guilherme está aqui com a vaca ló olha que vacuna aqui ó vamos ganhar um bichar a vaca tem um bicho dela aqui a bezerra a bezerra a bezerra aqui é um bicho olha 5, 500 o Guilherme tem dinheiro na mão 5, 500 é uma vaca lórdia uma bezerra lórdia tem um cheque visado também isso ah é agora é pico é pico é é valeu obrigado essa outra de mim também a outra de lá é a outra de lá é quanto é 3, 200 que eu pedi a lórdia também a primeira cria a bezerra também a bezerra também é 3, 500 aquela lá primeira cria a primeira cria é coisa boa de verdade é de luxo valeu irmã Deus abençoe viu valeu valeu ela está bem filmada viu estou aqui na feira do gado Santa Rosa nosso amigo Francisco está aí no meio do gado vendendo sua garrotada aqui um preço justo animais bons saudáveis bem tratados quanta essa vaca aí Francisco? essa vaca é 200 200 essa vacona aqui ó vacona e aquele garrotão preto Francisco? 3 conto 3 mil reais garrotão garrotão carroça e capinadeira capinadeira carroça e capinadeira e é? animal animal de trabalho aí ó 2 sete seta vermelha 2 sete seta vermelha 2 sete seta vermelha pura filha toda de cintura e é? melório pintado melório tem um melório olha o melório bonito ali ó olha que melório bonito aqui ó melório pintado olha que bonito repara mansinho hein bem mansinho ó olha só obra da natureza 3 mil 3 mil Francisco? é maravilha viu Francisco? valeu Francisco Deus abençoe um bom comércio nós todos né amém feira de barra santa rosa hoje dia 11 do seto em 2024 aqui na feira do gado botando aqui o gado de do seu Ciro tem uma bonita o gadeiro tá bem tratado garrotão tem umas garrotona essa branca boa ali essa aqui essa maravilha aqui é essa aqui eu não eu não ah eu coi eu speech eu eu mas eu Um, dois, três, quatro. Vai pôr em grava Tá redondo e gordo Olha o gadão aqui A feira de Barra Santa Rosa Repara Deu certo aí mal, homem? Vamos lá Hum Não é não Não é não É isso É isso Tem o cururu pra cá Vamos mostrar o boi Tu fica espantando os boi pra cá É mocho o bicho ré É Tem esse ponto aí até chegar do outro lado Do outro lado Hum Hum Carna de boi mano Tá quase de graça aqui em barra Isso que pegóia Aqui dá uma palavra Dessa daí Tá derrubar aí Pega pingóia Meu Beleza Na que eles ali já foram É outro Ó É Olha lá minha gente Boião aqui ó Boião preto Bonito Manso Três e quinhentos aqui Dinheiro na mão viu Chega aí Feira de Bar Santa Rosa Aqui no Curral de Junho Você faz um bom negócio aqui com ele viu Valdeci Filmar Mandando um abraço aí pra todos No canal Inscreva aí no canal Roda Se Filmar Gan sua Fazendo Chama Manso Beleza Um Do Están Tem Pedir Feito König